Bom, continuando aí, a mesma sequência lá Nossa, existe uma visão só em algo de qualquer coisa Então, vou fazer a meditação, vou fechar o olho de novo, vou fazer a meditação da seguinte maneira Esse mundo, que a gente já sabe que não é como aparenta ser Ele não é como aparenta ser, mas é isso aqui, a gente já falou antes que Mesmo que se mostre assim nos nossos olhos, não é assim que ele é Nós vamos fazer a continuidade, que é olhar para esse mundo Com os olhos fechados, e pensando que A maneira como ele aparenta ser Ele, aparentemente, está diante de nós Nós vamos fechar os olhos, nós vamos imaginar o seguinte Com os olhos fechados, imaginar aqui Se a gente abrir o olho, ele vai se mostrar novamente como ele aparenta ser Mas, que essa imagem De como ele aparenta ser Caso nós abrissemos os olhos Essa imagem, ela não é mantida por mente nenhuma O que que é essa imagem? É verdade A famosa ilusão, não é? Ilusão, porque onde aparenta existir essa imagem, na verdade, está existindo aqui Tudo aqui é o único ou outra vez Onde aparente existir essa imagem O que que faz a gente fazer meditação? Até que os olhos abrem os olhos, continua vendo o mundo aparente As olhos abrem os olhos, vê o mundo aparente E acaba sempre com esse mundo aparente fixo como existente É que a meditação, nós temos que fazer uma sequência de... Não é bem sequênica, né? No sentido de uma coisa para a outra Mas, só um fato de percepção das coisas E isso aqui, como ele se mostra para nós Para ele continuar se mostrando para nós assim Teria que existir uma força, suportando e mantendo essa imagem No caso, por exemplo, do hipnotismo Seria a meditação e o hipnotizador colocando aquela imagem O que que mantém aquela imagem? Naquele caso do leite, por exemplo, no copo de vinho Aquela imagem de leite mantida por quê? Existe um poder mantendo aquilo? Existe o quê? Uma sugestão, tá? Então, isso aqui é uma sugestão de mundo para nós Vamos imaginar uma pessoa Como simbolizar isso aqui Nós vamos imaginar o seguinte Cada um, quando a gente abre o olho para viver no dia a dia Nós carregamos esse mundo aparente na nossa suposta mente humana Só que eu vou falar bem devagar esse negócio Quem não entendeu? Quem não entendeu, a gente vai voltar para cá Então, cada um, tudo aparentemente falando Vamos analisar como a coisa se mostra para nós Não como ela é, tá? Quando a gente faz a meditação Quando a gente faz a meditação Nós estamos reconhecendo que não é como o mundo se mostra para nós Quando a gente faz a meditação Sai no mundo do dia a dia E nós temos esse conceito E nós temos esse conceito de mundo a nossa volta, certo? Cada um tem o seu conceito caritano É o tal do mundo aparente Então, estou simbolizando que esse quadro, o mundo aparente Está sendo aparentemente carregado pela suposta mente humana deste ser E evidentemente, já vimos na meditação anterior, que não é o nosso ser real Nós vamos saber fazer uma maneira Nós temos que desmascarar essas aparentes Para nós sabermos viver aqui, agora A vida e a mudança Sem ficar preso mais nessas mudanças que acontecem aqui Certo? Então, por isso que nós vamos detalhar um pouco isso daqui O que é esse mundo aparente que está acontecendo aqui? O que é esse mundo aparente? O passado, o presente e o futuro Esse mundo aparente que a pessoa carrega É sempre para eu lembrar que não é o mundo em que nós estamos, certo? A parte negra é aquilo que você fez no início Saber que não é como se mostra Mas como é que ela se mostra? Como é que ela se mostra o passado, o presente e o futuro Fez uma pessoa enxergando uma série de acontecimentos Então, é isso. Eنا Acontecimentos, fatos e pessoas Cada bolinha representam como-a aparência Nesse mundo aparência que a pessoa foi reconhecendo como parte da vida dela Então, vamos supor que no presente dessa pessoa Existe uma aparência chamada D'Archon Para quem está vendo e vendo essa aparência minha hoje Na primeira vez, eu estou fazendo parte do presente desse almoço da aparência Quem é esse que vai me conhecer amanhã, uma semana, um mês Vou fazer parte dessas bolinhas que estão para mim E os que me conheceram estão somando as bolinhas Ou quem nunca me conheceu está carregando outras bolinhas por aí Então, quem pode ser o João da Silva qualquer Qualquer dessas aparências aqui, qual que é o valor delas? É a mesma da miragem Esse que é o valor de uma aparência É o valor de uma miragem E a pessoa, ela está carregando isso daqui Ela olha, essa pessoa, olha a gata, olha a gata, olha a gata Ou, olha aquela do presente, o outro passado Onde quer que ela jogue a atenção dela Nesse mapa que ela aceitou como existente Ela está atribuindo o que? A sua avaliação pessoal Sobre cada coisa lá Que pode ser totalmente mutável Ela faz uma avaliação hoje Ou, talvez, tem gente que não conheceu a... Me envia a sua bolinha aqui, ela não está atrás E falou, é louco Agora a gente está praticando também Quer dizer, tem um monte de gente ficando louca aí Então, essas avaliações que correm por aqui Elas não mudam nada de onde nós estamos De novo tudo Vê ou sei lá, nenhuma aparência aí Quando nós focalizamos a nossa atenção humana Nesses pontos, certo? Nós olhamos um por um E consideramos aqueles famosos estágios de consciência Esse aqui é bastante evoluído Outro é pouco evoluído Outro eu despertei Por verdade, aquele lá não despertou ainda Então, essa é toda avaliação possível Onde que se encontra? Na cabeça desse suposto cidadão aqui Está olhando os pontinhos da miragem A miragem, ela não tem poder de... Contra-argumentar nada Essa pessoa chegava assim Você é iluminado, pessoal Muito obrigado Não tem problema nenhum Então, o que aconteceu? O mundo foi passando Nessa cena toda aqui E foi tudo sendo avaliado como... Em termos, estou dizendo, em termos de iluminação Iluminação espiritual Foi sendo colocado como algo Que nós podemos atingir Mas, nós comparamos O que nós encaramos no mundo Com essas bolinhas aí E achamos que nós estamos atrasados Principalmente, essa bolinha aqui pode ser chamada Jesus Cristo Então, quando eu andar, enche o tanque d'água, aqui está lá, funda e já está no colônio Não percebe que esse tanque d'água, que esse ser que está andando Estão nessa miragem E não estão no mundo em que nós estamos Está dando a entender? Esse tanque, essa aticina cheia d'água aí Que eu imagino aqui Eu estou imaginando Que houve uma cidade chamada Belém, né? Que nasceu um ser humano Que andou sobre as árvores Por quê? Porque eu estou aceitando de novo o passado, o presente e o futuro Nesse mapinha Nessa aceitação Eu admiti que nasceu essa pessoa Ela nasceu As três regras exploradas A adoração toda foi crescendo Chegou um dia, nos abraçaram de seu pai como um E morreu e ressuscitou dos mortos Aí, nós fazemos um curso sobre a verdade E falamos que existe um eu único Agora, procure analisar o seguinte Qual é a diferença entre nós falamos Existe um eu único? E fica advogando sobre isso daqui Porque A mesma mente que impõe que o eu é único Ela fica comparando esse eu único Que ela aceitou agora Como sendo único, realmente Com a dualidade aparente através Certo? Naquele caso Vamos contar no Jesus Cristo Que é um país católico, né? Ou cristão Supostamente cristão nesse país Onde é que está esse país, hein? Onde é que está o Brasil, hein? Esse país, ele está aqui ou ele está aqui, hein? Onde que está esse país? Onde que está? Ninguém sabe que está o Brasil É? Mas a consciência é real? É a consciência divina? A consciência é iluminada A consciência é iluminada Boa nas crenças 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 Boa nas crenças